Oi galera, Arthur BoiPan, mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu vou estar ensinando como fazer dribles aqui no futebol de lua Dentro do Roblox aqui, galera, pra gente fazer esse vídeo já vai deixar muito like Se inscreve aí no canal, Arthur Sangelho E vai lá no Instagram, Arthur Sangelho, galera Desculpa de não ter feito muitos vídeos aí, galera Eu perco mil, mil desculpas pra vocês, galera Me desculpa mesmo, mas eu vou estar voltando Só que com vídeos de gamers, galera, vídeos de jogos Então, galera, como eu estava falando, nós vamos jogar futebol, Tepeste e Rua, galera E mostrando alguns dribles pra você aplicar pra quem é iniciante, galera Ó, vamos começar com o nosso primeiro Que é o mais conhecido como elástico Olha, tipo... Pera aí, rapidão Galera, é tipo assim, ó É tipo isso Você vai ter que dar aqui, né Tipo um zigue-zague diferenciado Do cara O cara vai ser driblado, ó Ó, vou ensinar como faz, ó Um toquinho pra cá e o outro pra cá Muito fácil, né, galera Pera aí que agora eu estiver em fogo sem querer Vou tirar o fogo aqui, galera Pronto, galera Vocês viram como eu faço o elástico? Muito simples e fácil Muito simples e fácil, galera E eu vou parar de rolar aqui no elástico e bora para o segundo drible que é muito fácil também É pra quem é atacante e pra quem é iniciante também É muito fácil, galera Eu chamo ele de chapéu de parede Chapéu com parede É muito fácil É um chapéu, só que com a parede A parede vai te ajudar a fazer chapéu É tipo assim, ó O cara vai tá aqui Ele vai ser driblado Se eu marque o seu mãozão, né, galera É muito fácil você ter que treinar esses dribles Pra você ficar muito bom, galera E também é muito fácil de fazer eles, tá, galera Recomendo muito pra quem é iniciante E vamos pro outro drible Que é um pouquinho mais difícil Que eu sei que vocês querem um pouquinho mais difícil Então vamos pro drible um pouquinho mais difícil Ele se chama ZZZ Conhecido como chapéu É tipo assim, galera Ó Você vai ficar assim na frente da bola Assim E você vai colocar essa barrinha aqui de chute Sempre aqui no meio Sempre aqui no meio, tá vendo, galera? Quando você aprender a fazer isso, já Ó, na hora que você chutar a bola no meio Você vai dar um toquinho pro lado É tipo assim, galera Aí, galera Fiz, ó Pra vocês verem Ficou bom, não ficou? Só você ficar praticando Que você vai conseguir fazer o chapéu, galera É um pouquinho difícil Pra quem tá começando Mas pra quem já é um pouquinho Já tá um pouquinho no jogo, treinando Vai conseguir facilmente, galera É muito fácil esses dribles Que eu ensinei aqui pra vocês É pra quem é mais iniciante E o chapéu Você vai ter que ficar treinando Pra isso Você vai se tornar em outro patamar Galera Pra você fazer o drible Você sempre tem que estar confiante em você mesmo Pra fazer o drible Se não, tipo assim Eu penso assim, ó Eu vou fazer um chapéu Aí eu falo Eu vou errar Eu vou errar Eu vou errar E você não vai conseguir mesmo, galera Você não vai conseguir Você tem que sempre estar confiante em você mesmo, galera Então, galera Acho que esse vai ser o final do vídeo Espero que vocês gostaram muito desse vídeo Deixa muito like também Me segue lá no Instagram Falou e fui, galera Um beijo do Arthur Sangelou aqui pra vocês Tchau Tchau Tchau